Foi! Foi um sim! Então aqui comigo... Aqui comigo, Metaphir! Eu esqueci de colocar desodorante, tô fedendo! Ah, então você é um jogador de Smash! É! Entendi! É que eu vim de viagem, daí eu ainda não fui pra casa! Enfim, jogo! Jogo! Wolf contra Joker! Vários combinhos agora do Jova! É, eu diria que essa matchup é meio even! Pelo meu conhecimento de Lobo! Ah, eu creio que sim! Algumas pessoas dizem que é mais vantajoso do Joker! Por causa da... Do counterzinho pequeno! É, talvez seja uma leve vantagem, mas é leve! É, é bem leve! É tipo, no máximo... Aí aconteceu, o bicho chegou... Ah, o far-par-art jogou! Bom... 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 Bom uso do Gundal ali, mas o Vec foi esperto! Só que tomou esse... Back-air gigantesco, né? Aí ficou meio difícil! É, não rolou pra capitalizar... O fato... O nerf! Sim! Porque o Wolf bate bastante... Ele tem bastante capacidade de atirar rápido do Arsenio, mas... Sim! Ele tem que ser... Tem que ser ligeiro! Tem que ser ligeiro! Opa! Ih, morto! É! Um belíssimo drag-down! O Wolf não morreu! Não está morto, mas agora está morto! É! Exatamente! Ele não está morto, mas não morreu! Sim! O Viovar ainda está na primeira stalk... Bons hombros! É! Infelizmente o Wolf é um pouquinho... É... Suscetível a levar... Golpes fora... Da fase! Sim! Porque ele não tem muita opção! Novamente o Arsenio! Hum... Bonfair! Vai tentar o Back-Air provavelmente... Não! F-2-2! É! Bom que a GB ali voltando... Conseguir o escopo... Talvez... Talvez... Talvez era morte se ele jogasse para trás ali naquela distância... Eu não sei! Acho que não! Acho que daqui a falar um 10% eu... Mata! É! Acho que agora muita coisa mata! Agora com certeza um... Ah! Agora mata! É! Mas daí ele ainda vai estar... Uma stalk atrás... E ele ainda já está high% e está muito difícil para os Zek... Sim! Está bem complicado! O Back-Air é morte aí! Nossa Senhora! Rolou o Dragon Ball ali! 210%! Esse é o Joker mais sobrevivente da história! Se você falar... É! 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 Agora vamos ver se o Zex vai fazer um milagre aí! Ah! Não é impossível! Mas... É bastante complicado! Os Zex estão muito nervosos com o Ascend... Mas... Ele é capaz de fazer isso! Eu acho difícil pelo fato de que... É o Jeová, né? Difícil! O Jeová não tende a levar essas coisas! Bom... Bom Grab ali! Tentou dar o Zex ali bem louco! É! 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 Agora acho que literalmente qualquer coisa também mata o Wolf! Gostamente! Ainda tem um Arceio! Ai! Ai! Sai de bem quase uma toda no chão! Bom Opie! Opie! Morte! Tá pronto! E aí! Você acha que ele vai pegar outro cardinário que não seja o Lobo? No caso do Dinossauro! Nossa... Eu acho muito difícil! É, né? E tipo, a vantagem foi claramente muito boa para o Jogar, mas o Ridley, o Miche Grand, vai tomar tudo no Joker. É, o Zack reclama bastante da matchup do Ridley contra o Joker. É, a vantagem do Ridley é que ele vai matar o... sem pegar os certos. Ele vai matar o Joker muito bem matado, ele consegue tirar o ACN muito rápido, só que ele também dá uma evasguarde em duas coisas do Ridley e volta a cena. Sim. Então é uma decisão bem complicada. É, eu acho que uma coisa que aconteceu assim, se a gente for pensar, é que o... O Jogar conseguiu capitalizar pra caralho na primeira morte do... Sim, claramente. Ele conseguiu não morrer, então... É aquele negócio, você tem que matar e não morrer, senão você não ganha. Ah... Roy... Interessante. Bem interessante. Agora se... Inclusive... Sim, eu acho que nessa matchup o ovo é muito melhor do que na matchup do ovo contra o Joker. Ah, com certeza. Porque o ovo tem muitas coisas... Ih, só que é uma fase plataformística. Acho que é por isso que o Jeová pegou o menino Roy. Ah, o Joker não é ruim nessa fase. Bem pouco. É, o ovo também é bom com plataformas, mas... Opa, é bom o Sedgehog ali. Sim. Espirou bem. Espirou bem, mas... O Zektor segurou ali pra mim. Mais um. Bom up tilt. É... Como sempre... O Jeová ele sempre leva o cara pro canto tapado. Ah, é bom o Becker? É. Vai, não tá saindo? Não. Preciso esperar e dar mais um tilt pra matar. É, eu acho que o Zack tá sendo muito afobado aí. Ele tem que... Usar mais golpes pra espaçar bem o Roy. Porque o Roy ele tem muita opção a não ser correr pra cima do cara. E o ovo ele tem, por exemplo, o F tilt e o laser são muito bons pra deixar o Roy no canto dele. É bem complicado, o Zack tomando todos os stilts. E o Zack tá deixando o Jeová jogar a partida que ele quer. Que é justamente... Bom up tilt ali, vai matar com o Neve. Excelente, excelente. Abusou de uma fraqueza ali, crítica do Roy. Opa, nossa senhora. O que você está confirmando? Jab e Becker. É. O famoso. Nossa senhora, belíssima conversão. Boa conversão de Jeová. Vai mandar mais um der ali atrapalhar o jogo com o Zack. Conseguiu agora um Cachar 2 first. Mas não foi suficiente pra não levar mais uma conversão do Jeová. Nossa senhora. Bom dia. É, eu tô sentindo falta... É, Gigi. Eu senti falta um pouquinho de um mix-up de combos ali pra parte do Zack. O Wolf ele tem tantos combos freestyle que você pode fazer pra enganar. Sim, sim. Talvez dar um golpe pra esperar qualquer reação do cara. E... Eu senti falta disso. Ah, acho que a falta disso dá mais o psicológico mesmo. É, porque o... É o Jeová. Não só é o Roy... É o Roy do Jeová, velho. Mas o... Medo. Não só é o Roy, mas o Jeová ele joga bastante agressivo. E muitas vezes a tua única coisa que fica na tua cabeça é... Falando em agressividade... É. Essa partida vai ser bem... Explosão. Isso. Não poderia ter dito de forma melhor. Sim. Já começa com o Grand Nair. Vai tomar... Carregou ali um bom F-Smash. E mais bela ainda, aquele APA do Zack através do style. Então, mais uma. O Interessante que... O Interessante que... O Interessante que... É. O Interessante que... Por exemplo, diferente da questão do Wolf... O... O... O Ridley é muito difícil o personagem conseguir ir off-stage contra ele e fazer alguma coisa. Porque por mais que ele seja uma hitbox gigante... Ele quando tá voltando ele é uma hitbox gigante. É. Porque quando ele tá voltando a asa dele... É invulnerável, né? Ele sobe com a asa assim... Tem que ser algum... Tem que ser algum tipo... Um chute de joint gigantesco. É. Talvez o Roy em alguns ataques consigam, mas vai ser difícil. Ah, o jogo bem even, bem equilibrado. É bem equilibrado eu acho que agora... 113 pra um, 113 pro outro. É. Os dois procurando morte, hein? Sim. Que nem qualquer outro personagem do Smash, né? É. E são dois personagens que... Que matam eles. Que matam eles. Então... Muitas opções dos dois agora vão começar a matar. É. A maioria delas... 150 pros oito lados. Ui! Tomou! Morreu! É. Que nem eu falei. As opções começaram a matar agora. Agora o... Hum... Conseguiu ali. Jeb Up Air. Jeb Up Air não matou. Eu achei que ia matar com certeza. Mas... Tentou os Jebs ali. Mais um Jeb. Não funcionou o Up Smash. Bom Up B. Quase matou. A partir das porcentagens... O Jeb Bear já para de funcionar. E isso aqui... Boa! Muito bem jurado. É só dar Bear sem dar o Jeb. É. É só bater. Será que vai dar o Jeb Bell? Ou que tal só Bear? É. 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 A vantagem dos Jeb. Eu acho que já foi. É. Caiu como deram ali. Foi meio estranho. Mas funcionou. Bomba aqui ó. É. O Jeb está bem agressivo agora. Muito aéreo. A mentalidade que o Jeová tem para o jogo é muito boa. Ele dificilmente se abala. Poucas vezes eu vejo o Jeová se abalando. Nossa, matou. Eu achei que não fosse problema. Eu acho que tem uma kill aí para o Jeb. E vamos ver agora se eu não vou morder minha língua aí na questão do abalo. Nossa senhora. Porque o Zac ele está aproveitando muito bem essa vantagem agora. É. Diferentemente da... Sim. Da primeira história. Bomba aqui. O Zac ficou puto e está canalizando toda a raiva dele muito bem. Ai ai. Então mais uns UPI de uptilt ali não deu certo. Agora deu. Mas não conseguiu conversão. A questão de jogar contra Roy é que você nunca ganhou até a partida terminar. Porque ele sempre consegue se matar muito rapidamente. É acessador. Tirar as stocks de uma maneira... Impressionante. É. Bom né. Agora eu vou mover... É. 132%. Jesus. É. O Zac está procurando matar mas não está conseguindo. Ele conseguiu o side B ali quase matou o William. Sim. A próxima. Se o João vai acertar de novo é morte. Será que é morte? É morte. Mas vai acertar o side B ali primeiro e morreu. Terceiro jogo vai para o Zac. Agora é interessante. Provavelmente. Então o Zac vai pegar o William de novo. E daí vai ter o Joker. Eu acho que exatamente por isso ele não vai pegar o William. Eu acho que ele vai. Ele já perdeu duas com o Wolf. É possível que a... É que eu acho que... A mentalidade de pegar o Wolf... É que eu acho que... É que é foda. Se pegar o Wolf ele vai ficar naquela... Já perdi duas. Não posso perder de novo. E vai ficar nessa. Na cabeça dele. Mas Billy contra Joker... É foda. É. Mas talvez seja melhor você... Tentar algum outro. Um personagem com uma cabeça melhor... Do que com um personagem que talvez seja melhor no matchup. Mas com uma mentalidade bem pior. Sim, sim. Entendo. Então acho que vai ter que ver o que o Zac acha melhor. A matchup. Ou como ele tá se sentindo com o personagem no momento. Bom. De qualquer forma. Ele tem que pegar o... Banir o estádio primeiro. É. Eu não sei quais que são os bans que estão acontecendo. Bom. O Geovar Jorienduro. Ou seja. Tem dois estádios que já são automaticamente banidos. Vai ficar bem restringido a escolha para o Geovar. Então. Down. 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 Down é bom para o Wo. E aparentemente bom para o Rhythmia. Cron. Cron. Ok. Eu acho que as minhas especulações estavam completamente erradas. As vezes também. Ah. Não sei lá. É o Cron. O Cron tem a habilidade de apertar um botão e dar 26 de dano. O que é bem... É bem importante. Não, não. Pera aí, pera aí. É um botão com um analógico para cima. É. É bem mais complicado do que um botão sozinho. Sim, sim. É difícil de fazer. Sim. Bom, né? Tá tentando os tilts e jabs ali. Tá complicado. Agora não sei se o foguinho do Ridley consegue ganhar do pick na led. Ou talvez a rabada. Acho que ganha. Acho que ganha. É o... Porque muita coisa ganha ali. Então... Acho que sim. É. Mas primeiro tem que jogar off-stage. Porque isso não está acontecendo. Tem que jogar off-stage. Tem que se passar bem. O 0p. Mas... É. Por enquanto quem está jogando outro off-stage é o Jeovar. É o Jeovar. 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 Vai tentar avançar... O Nair vai sofrer nas mãos do Cron. Nossa Senhora. É. Infelizmente... Oi Frodo. Frodo bisguilha tono aqui. Curioso pra ver como é que a partida vai acabar. Ah. Bom bem que é. É. Por enquanto... A partida não está sendo repetida igual a partida do... Coroy. O que é interessante porque... Sim. Porque ele pegou o Cron. É. Mas também tem a questão... Que eu achei interessante porque contra o Roy... Foi numa fase que eu acho que era mais positiva pro Roy do que essa aqui é pro Cron. Sim. Então é mais uma questão do Jeovar ter se adaptado. Eu acho. É. Bem provável. Eu acho que é isso. Junto com o fato de que... É. Eu não sei você mas... Me parece que o Zeck tá jogando também pior do que ele tava na outra partida. É. Ele geralmente faz isso. Ele já... Ah. Nossa, sério. E mais uns 26%. O Zeck, por exemplo, pra trocar esse psicológico... Se afobar menos. É. Awesome. Belíssimo o vídeo. Clássico do Jeová. Clássico. Jeb. Voip. Voip atrás e depois. É. Então tá bom. Foi excelente narrar aqui. Nas próprias palavras do Zilton. Eu cortei um papo. Sim. Já vai em Vazares? Eu vou. Fica aqui. Já faz 30 mil anos, só não aparece pra um torneio aí. Ah, mas... Pior.